Final do Nordestão, né? Já tinham se enfrentado pela Série C. Santa Cruz saiu derrotado e vai precisar vencer por dois gols de diferença. O jogo da volta dia 22 deste mês vai acontecer no estádio do Arruda e se vencer chega a semifinal da competição. Vamos ver aí os lances do jogo lá no Frasqueirão em Natal. Leandrão bateu, boa defesa do goleiro Thiago Macholsky. Nesse cruzamento do Vitinho, Leandrão mergulhou para fazer um a zero para a equipe do ABC. Santa Cruz reclamou de falta ali no lance. Leandrão, aquele mesmo que passou pelo esporte, um a zero. Santa Cruz só cresceu no segundo tempo. Charles fez bonita finta, bateu essa bola, passou com perigo ali. O Santa ainda teve mais uma oportunidade, mas terminou saindo derrotado lá do Frasqueirão. Um a zero para a equipe do ABC, que joga pelo empate no dia 22.